Matovu, ohalecha Yaakov, mishkinu Shalom a todos, meu nome é Moré Fábio Pires e estamos em mais um programa programa número 12 da série As Vozes da Teshuva é com muito prazer que nós estamos em mais uma série de tantos programas que pela permissão de Adonai, Elohim, Elohim de Israel das nações nos permitirá realizar e nesse programa de maneira especial falaremos sobre as raízes farisaicas do judaísmo de Yeshua Hamashir na parte 1 de Yeshua e os fariseus verdadeiramente é importante salientar e estudar as palavras de Yeshua no contexto judaico, no contexto hebraico, no seu contexto israelita como ele deve ser assim analisado em alguns programas atrás, principalmente no último programa, falamos sobre a identidade de Mashiach e a menção de Mashiach no livro sagrado do Zohar o livro da Kabbalah tão disseminado e estudado por judeus, inclusive não judeus nesse programa de hoje estaremos com o início de uma série especial sobre a identidade de Yeshua Hamashir segundo o legado de seu povo uma outra vertente, uma outra maneira de visualizar as palavras de Yeshua de visualizar as suas palavras as suas parábolas Midrashim de Yeshua Hamashir entendendo-os num contexto amplo da nação de Israel bem, estamos presentes nas redes sociais como no Facebook presentes também no YouTube da maneira que vocês estão assistindo e presentes também no Instagram temos feito algumas pequenas palestras no Instagram e temos feito e disseminado algumas mensagens de cunho escritural para que também as pessoas sejam ajudadas nos mais diversos problemas que elas têm enfim, as redes sociais estão para nos ajudar as redes sociais estão, na verdade, para veicular trabalhos tão importantes que nós temos de tantas pessoas de tantos amados Ahim, irmãos e esses estando totalmente ocupados com a palavra do Eterno levando a Emet, a verdade de Adonai Elohim o Elohim de Israel e das nações bem, eu gostaria de deixar aqui, na verdade alguns agradecimentos especiais nós vamos utilizar esse trabalho a obra o judaísmo nazareno de Tzadok Benderer que é esta obra que nós estamos aqui carregando essa aqui é a edição anterior a obra o judaísmo nazareno de Tzadok Benderer foi relançada numa edição mais atualizada nós vamos também adquirir essa edição atualizada e mostrar para vocês num futuro breve mas aqui o conteúdo magnífico da história do povo judeu e dos conversos verdadeiramente ao testemunho de Mashiach e Yeshua que seguiam a Torá do Eterno não judeus estamos falando também e que receberam o testemunho de Mashiach e passaram a dar na verdade um valor significativo para as palavras de Yeshua praticando um judaísmo de acordo com as suas palavras e é isso também que nós estamos aqui engajados e estamos verdadeiramente como um grupo judaico messiânico e nós temos aqui o nosso grupo Derer Zahav nossa pequena congregação e centro de estudos aliados também co-aliados com outras congregações importantes eu gostaria de deixar aqui um grande abraço então novamente ao Tzadok Benderer deixar um abraço ao Roche Haziel da Beiteor Haulam aqui no Brooklyn na Zona Sul um grande abraço para o Roche Ezra também de sua congregação no Rio de Janeiro um grande abraço também ao Roche Maurício Ulisses que esteve conosco inclusive falando num aspecto amplo sobre as alianças que o Eterno fez com o seu povo e fez também com os membros das nações os dispersos das nações e mandando um abraço também em especial para o nosso irmão Diego Rox que faz um trabalho fantástico e tem o nosso apoio tem o meu apoio dentro do programa As Vozes da Texuvá produzido pelo nosso amado irmão Yosef Francisco Yosef e tendo a apresentação minha deixamos aqui um grande abraço a essas pessoas grandes batalhadores da palavra do Eterno e que verdadeiramente tem se destacado como o trabalho do Diego tem se destacado eu tinha prometido que ia na verdade mandar um abraço para ele e o que nós vivemos hoje o momento que nós vivemos hoje de princípio das dores localizado no livro de Guilhanna ou no livro de Rizgalos como alguns gostam de chamar o chamado na sua forma mais popular o livro de Apocalipse tem nos mostrado grandes sinais que antecedem tanto para os judeus para Yehudim quanto para vamos dizer assim não judeus para membros da Texuvá porque nós queremos verdadeiramente aqui que somos enxertados na oliveira de Israel portanto os mandamentos são válidos para todos aqueles que abraçam Elohim de Israel os dez mandamentos são válidos não apenas nove isso são as escrituras que dizem isso isso também é colocado e provado pelas palavras do próprio Talmid Shalohashaliyah enxertados na oliveira de Adonai que é Israel temos verdadeiramente a obrigação de pensar como a nação de Israel luz para as nações pensa e agir como Yeshua agiu portanto Yeshua disse sim há mais guardais os meus mandamentos portanto não há muro mais de separação a Torá foi dada para a nação de Israel e é válida para todos sim a Torá foi dada com seus mandamentos com seus preceitos e estatutos em primeiro lugar para a nação de Israel e depois como já faziam os profetas em levar as Becerot da Torá como algo extremamente importante da mesma maneira e fundamentalmente fizeram os talmedim de Yeshua a Mashiach levando a mensagem da Torá com o testemunho de Mashiach testificando nas escrituras no Tanar a sua primeira vinda queremos então agradecer a todos que estão acompanhando esse programa e que já acompanharam os 11 programas que foram feitos e espero que gostem desse programa número 12 das Vozes da Teshuvá Yeshua e os fariseus um grande abraço que o eterno nos abençoe e tenha um bom programa bom voltando com o programa As Vozes da Teshuvá número 12 Yeshua e os fariseus vamos dedicar aqui um capítulo muitíssimo importante na obra de Tzadok Benderer um dos expoentes do judaísmo nazareno neste país que nos fala sobre as raízes farisaicas do judaísmo de Yeshua capítulo 5 desta obra nós agradecemos a permissão que ele nos dá para fazer a leitura e análise e vamos utilizar tantas outras obras dizendo algo muito claro esta obra foi baseada em várias outras obras e a bibliografia da obra judaísmo nazareno de autoria de Tzadok Benderer que nós vamos mostrar aqui a bibliografia é riquíssima com autores conceituados judeus não judeus judeus messiânicos judeus nazarenos e nós estamos aqui também para divulgar aquilo que cremos que seja parte da emet de adonai bom vamos fazer uma introdução e essa introdução na verdade vocês vão conseguir acompanhar a maior parte da nossa descrição pelo vídeo diz sobre william manson william manson cita na sua obra the teaching of jesus 1935 na página 101 abre aspas acostumamos-nos de tal forma e com razão a fazer de jesus yeshua objeto de religião que acabamos por esquecer que em nossos registros mais antigos ele é apresentado não como objeto de religião mas como homem religioso e falando verdadeiramente e sabemos que yeshua não determinou a criação de nenhuma religião mas ele na verdade teve o seu nascimento fez a sua circuncisão a sua brit milá comeu pensou agiu como já falamos isso e morreu inclusive ensinou pregou e morreu como verdadeiro judeu defendemos isso defendemos verdadeiramente que o eterno tem um controle sobre todas as coisas e permitiu que cristianismo crescesse para que as palavras de machia e yeshua ecoassem ao redor do mundo e para que o mundo inteiro visse que ele é machia e para que a torá fosse validada sim para todas as nações através de sua palavra bendito seja o eterno então que resgata através do testemunho de yeshua através da salvação que vem a partir do filho para que muitas almas saiam da obscuridade saiam da escuridão espiritual saiam desse momento nefácio que muitos podem viver em suas vidas reconhecendo a machia e yeshua sejam eles judeus sejam pessoas das nações para que as suas vidas sejam definitivamente restauradas sabemos que sabemos disso reconhecemos isso mas vamos trazer a figura de yeshua verdadeiramente para o legado da nação de israel do qual ele merece bom continuando a obra na página 243 capítulo 5 a advertência do preclaro estudioso é importante porque ressalta que yeshua era um homem religioso então qual era a religião de yeshua era yeshua cristão bom em temas anteriores demonstrou-se que yeshua não veio criar uma nova religião logo yeshua nunca foi cristão há uma porque o cristianismo surgiu em momento bem posterior a sua morte em segundo porque nas escrituras não há um texto sequer em que yeshua recomenda a criação de uma nova religião em três ou há três em terceiro lugar porque a chamada brit hadashah aliança renovada conhecendo como o novo testamento é de clareza solar ao apontar quais eram as práticas religiosas de yeshua e de seus talmidim bem no nosso comentário dizemos verdadeiramente que yeshua não estabeleceu a formação de uma nova doutrina religiosa mas manteve a doutrina de avraham e tzak yakov para que essa fosse continuada em suas palavras trazendo a todos nós a aliança através do seu sacrifício portanto um homem que é tão estudado nas universidades de israel e mundo afora a personalidade judaica mais proeminente de todos os tempos merece sim um estudo para que se verifiquem que ele é machia e digo mais muitos judeus ortodoxos estão se convertendo ao testemunho de yeshua mantendo a sua emuná continuando os seus preceitos guardando os mandamentos cumprindo o shabat e tudo isso está sendo passado para nós dispersos das nações da mesma maneira que yeshua disse em matitiah 1524 para a mulher samaritana perdão para a mulher cananita portanto o que nós devemos pensar é somos os resgatados das tribos de israel seja de maneira sanguínea ou seja de maneira espiritual todo aquele que se aproxima do elohim de israel se aproxima do cumprimento da sua torá tem as portas abertas hoje pelo testemunho de yeshua hamashiach para que a vontade do eterno se realize em sua vida continuando a leitura da obra enquanto o homem yeshua viveu plenamente o judaísmo e pautou toda a sua vida por meio da prática desta religião vale frisar yeshua não era cristão mas sim um judeu zeloso da torá e o maior rabino que o judaísmo conheceu a luz das becerot as boas novas ou o que se chama no cristianismo de evangelhos para que os nossos irmãos cristãos possam entender melhor não há dúvidas de que yeshua foi um mestre do judaísmo razão pela qual ele era chamado de rabi de rabino a personalidade principal dentro de uma sinagoga aquele que cuida das pessoas funciona como um grande instrutor de torá e aquele que na verdade tem o que nós conhecemos como semirá autoridade espiritual por parte do eterno para ser um rabino e isso é necessário para os líderes de sinagogais de congregações e assim por diante enfim vamos lá Johanan ou João capítulo 1 verso 3 diz e Yeshua voltando-se e vendo que eles o seguiam disse-lhes que buscais e eles disseram Rabi onde moras Johanan 1 49 na sequência diz Natanael respondeu e disse-lhe Rabi tu és o filho de Elohim tu és o Elohim isto é tu és o rei de Israel perdão na sequência em Matiziarro 26 25 temos e respondendo Yehudá o que o traía disse porventura sou eu Rabi ele disse tu o disseste bem eis o conceito de Rabi que nós temos conforme a lição da Jewish Encyclopedia abre aspas termo hebraico usado como título para aqueles que são distinguidos para o ensino que são autoridades isto é professores da Torá e apontados como chefes espirituais da comunidade é derivado do substantivo RIV que em hebraico bíblico significa grande isso está na verdade marcado como vocábulo de Rabi na Jewish Encyclopedia ou perdão na Jewish Encyclopedia uma das mais famosas fontes de conhecimento que nós temos no mundo judaico portanto continuando se chamavam Yeshua de Rabi significa que ele era professor da Torá isto é um rabino Yeshua viveu como rabino por uma série de fatores vamos dizer aqui dez fatores pelos quais Yeshua viveu como um rabino ele ensinava a Torá como está marcado em Matityahu capítulo 5 versos 17 a 19 segundo ele venceu a tentação no deserto citando três vezes a Torá como está marcado em Matityahu capítulos 4 versos de 1 a 10 vamos comparar com Devarim Deuteronômio capítulo 8 verso 3 ou capítulo 6 verso 16 e capítulo 6 verso 13 terceiro disse que nunca conheceu aqueles que transgridem a Torá isto é praticantes da iniquidade como está marcado em Matityahu capítulo 7 verso 23 quatro ele pregou a texuvá isto é o retorno a Torá do eterno arrependimento como temos em Matityahu 4 verso 17 quinto ele dirigia-se à sinagoga nos shabatot isto é aos sábados para o estudo da Torá e dos profetas como está marcado em Luca capítulo 4 verso 16 número 6 ele disse ao jovem rico que este deveria obedecer as mitzvot isto é os mandamentos da Torá para alcançar a vida eterna como está marcado em Matityahu 19 versos 16 a 17 número 7 ele lecionou os grandes princípios da Torá no sermão da montanha como muito bem conhecemos marcado em Matityahu capítulo 5 ao capítulo 7 bem número 8 ele citou recitou o Shema como a mitzvah o mandamento mais importante ao lado da mitzvah de amar o próximo como a si mesmo como está marcado em Yohanan Marcos isto é capítulos 12 versos 28 a 31 ou em Devarim como nós temos capítulo 6 versos 4 e 5 e vai Kralevítico capítulo 19 verso 18 a base de fé do povo de Israel Shema Shema Israel Adonai Lohen Adonai Errad Yeshua fez da mesma maneira 9 ele vestia-se como um judeu zeloso usando as franjas famosas como está marcado em Matityahu capítulo 9 verso 20 e Bamidbar capítulo 15 versos 37 a 41 e finalmente número 10 como autêntico israelita e estamos chamando Yeshua em primeiro lugar de israelita membro da tribo de Yerudah o principal da tribo de Yerudah o Mashiach de Israel e das nações além de ser circuncidado no coração também foi circuncidado na carne bem partindo-se da premissa irrefutável de que Yeshua era um rabino qual seria a seita ou as seitas do judaísmo que compunham a base de seus ensinamentos o ponto é agora que nós vamos mostrar na verdade a identificação que Yeshua tem com uma das principais seitas ou uma das principais vertentes do judaísmo que era a seita dos Proshim a vertente dos Proshim chamados conhecidos como fariseus vistos de uma maneira tão negativa pois foram exortados pelo próprio Mashiach mas que na verdade compunham a parte ou a coluna cervical dos ensinamentos da nação de Israel vamos ver então na continuação desse tema Yeshua e os fariseus parte 1 o que há na verdade de discurso embasado no farisaísmo daquilo que Yeshua passava para os seus talmidim para os seus seguidores e também para todos aqueles que compunham a nação de Israel que vinham ouvir de suas pregações bem vamos analisar o que era na verdade os grupos que faziam parte do judaísmo no primeiro século existiam três grandes grupos do judaísmo em Israel os chamados Proshim fariseus os Tzduquim chamados de Saduceus os Essim os chamados Essênios que viviam a parte da sociedade de Israel à época apesar de diversos outros setores do judaísmo se fazerem presentes os três citados formavam os principais blocos da religião judaica o pensamento do Rabino Yeshua possui fortíssimas bases nas doutrinas dos Proshim isto é dos fariseus e dos Essim isto é dos Essênios neste capítulo na verdade nós vamos estudar apenas as raízes farisaicas do pensamento de Yeshua nós vamos deixar para outro momento a análise dos aspectos essênios que também são contidos nas palavras de Yeshua de suas doutrinas veremos mais adiante bem nós devemos falar e devemos colocar como está marcado na obra de Salok Benderer que cristãos desavisados poderão se surpreender com este estudo porque estão acostumados a pensar incorretamente que Yeshua era inimigo dos fariseus o que não é verdade em verdade os ensinos de Mashiach são compatíveis com as concepções farisaicas e o entrelaçamento entre ambos é tão profundo que alguns estudiosos afirmam categoricamente de que Yeshua foi um fariseu particularmente pensamos que as doutrinas de Yeshua possuem tanto o elo com o farisarismo quanto o elo com o escenismo além de diversos elementos particulares de modo que o judaísmo porém ensinado é singular por tal motivo e até em função da omissão dos chamados evangelhos quanto ao tema preferimos não rotular Yeshua como fariseu ou como essênio é o que diz aqui na verdade a análise profunda que faz a obra do Tzadok Benderer particularmente daquilo que eu tenho visto o discurso de Yeshua nós vamos apresentar isso nesse programa parte 1 apresentaremos na parte 2 também está pautado evidentemente no discurso farisaico porém chamá-lo de fariseu única e exclusivamente não seria um erro por si só mas seria talvez insuficiente porque ele também apresenta raízes e sênias no seu discurso na sua forma de agir na sua forma de se comportar da maneira mansa e humilde que ele se comportava bom há conexões entre o magistério de Yeshua voltando a obra e dos fariseus tal afirmativa parece insana aos indoutos cristãos que desconhecem o significado da palavra parush isto é fariseu bem como a crença desta facção do judaísmo no âmbito do cristianismo costumou-se achar que o vocábulo fariseu entre aspas tem um sentido pejorativo e é esta falsa ideia de que está entranhada na mente das pessoas como se observa no dicionário Ruais voltando aqui aos nossos comentários particulares a palavra fariseu tomou um sentido extremamente negativo e que não faz jus a sua origem nós vamos observar pelos seguintes fatos fariseu adjetivo e substantivo masculino número um relativo a ou membro de grupo religioso judaico surgido no século dois antes de machia que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral o grupo foi acusado de formalista hipócrita pelos evangelhos dois que ou aquele que segue de maneira formalista uma religião depois que ou aquele por observar fielmente um dogma ou um rito se acredita dono da verdade e da perfeição achando-se no direito de julgar e condenar a conduta de outrem a pretexto de dar ajuda três que ou aquele que ostenta piedade e virtude sem tê-las e finalmente número quatro a derivação é o sentido figurado que ou quem é orgulhoso e hipócrita bem vamos observar nos comentários particulares de que o vocábulo fariseu não corresponde àquilo que nós temos hoje com o seu contexto original vermos quem foram os fariseus e porque Yeshua na verdade estava ligado a essa vertente fortemente dentro do judaísmo de sua época voltando à obra o dicionário Wise tece um quadro negativo acerca dos fariseus expressando a mentalidade popular de que os fariseus foram religiosos hipócritas ainda assim tal pensamento está totalmente equivocado quando se analisa o significado histórico da palavra à luz do pensamento semita do primeiro século bem na época de Yeshua os fariseus os pruxim como falamos em hebraico eram respeitados e tidos em alta conta pela população de Yehudá da Judéia ou seja o parush o perush fariseu era visto como um homem piedoso temente ao eterno e zeloso observador da Torá portanto cita-se o testemunho do historiador Flávio José que viveu nos tempos de Yeshua voltando nossos comentários Flávio José talvez seja o maior comentarista do judaísmo à época e traz na verdade temas fantásticos em suas obras principalmente na obra A História dos Hebreus que ela é fartamente encontrada a história dos hebreus foi traduzida para o português e vocês podem encontrá-la em livrarias em si fartamente como eu disse e traz os maiores relatos da história do povo de Israel em várias fases portanto Flávio José é um grande pesquisador que se deixou romanizar vamos dizer assim mas que foi na verdade feliz por ter escrito obras por ter documentado momentos passagens tão importantes do povo de Israel tido por muitos judeus como um traidor mal visto por muitos judeus ainda assim a obra de Flávio José ocupa um patamar de grande expoência dentro do momento daquela época que passava por Israel e que ecoou por séculos e séculos vários historiadores estudam a vida de Flávio José e o tem como uma das principais referências para a história da nação de Israel vamos lá então falar um pouquinho sobre duas frases de Flávio José abre aspas assim cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude isto é do grupo dos fariseus da sua maneira de viver e de seus discursos fecha aspas isto é marcado no livro História dos Hebreus da editora CPAD página 830 da oitava edição continuando abre aspas quanto as duas primeiras seitas de que falamos os fariseus são tidos como os mais perfeitos conhecedores de nossas leis e de nossas cerimônias continuando enquanto os fariseus são sociáveis e vivem em amizade uns com os outros os saduceus são naturalmente rudes e vivem mesmo grosseiramente entre si como se fossem estrangeiros isso está na mesma obra História dos Hebreus já na página 1134 continuando então a leitura do capítulo 5 da obra de Sadoc Benderer judaísmo nazareno que fala das origens do discurso de Yeshua Hamashir por conseguinte segundo o depoimento de Josefo percebe-se que os pruxim fariseus eram homens virtuosos e cumpridores da Torá razão pela qual gozavam de prestígio perante a população entretanto houve distorções e erros no farisaísmo que foram criticados por Yeshua e isso não pode ser usado como argumento de que abre aspas todos os fariseus foram perversos tal generalização é absurda seria o mesmo que chamar todos os brasileiros de idólatras pelo fato de grande parte da população do Brasil pertencer a religiões pagãs haverá então a exposição mais para frente da afinidade existente entre as lições de Yeshua e a doutrina dos fariseus fato que foi na verdade constatado por inúmeros historiadores inclusive o aquilatado professor Jeza Vermes da Oxford University ao tratar da mensagem de Yeshua nossos comentários particulares o professor Jeza Vermes é uma das principais autoridades no estudo sobre o judaísmo e no estudo da pessoa de Yeshua Hamashiach nós vamos deixar claro aqui na verdade que nós nos apoiamos na obra de historiadores tudo que nós estamos colocando aqui desde inclusive o primeiro programa de As Vozes da Teshuva não falamos por nós mesmos o que nós queremos fazer é colocar os devidos pingos nos is certos movimentos que vem na verdade ofendendo e vilipendiando o povo de Israel e descaracterizando o discurso de Yeshua do legado de seu próprio povo está na verdade cometendo um terrível equívoco e o nosso programa serve para que nós possamos adequar certas situações do povo de Israel para a pessoa de Yeshua Hamashiach repetimos Yeshua foi o judeu na verdade e é continua sendo o judeu mais importante da história de Israel cremos verdadeiramente que ele é o Hamashiach e em nossos programas vamos defender a ligação de Yeshua com o legado judaico e não defendemos pessoas que ofendem vilipendiam e querem dar uma imagem distorcida da nação e do povo de Israel seja naquela época ou seja hoje vamos então terminar a primeira parte do programa As Vozes A Texuvá Yeshua e os Fariseus nessa citação abre aspas citação vem da obra Jesus e o Mundo do Judaísmo da editora Loyola inclusive uma editora católica de 1996 página 15 diz assim abre aspas novamente seja como for poucos contestariam que a sua mensagem foi essencialmente judia ou que no tocante a determinados tópicos controversos por exemplo sobre a ressurreição dos mortos ele Yeshua exprimia a opinião dos Prushim a opinião dos fariseus fecha aspas nossos comentários particulares finais por que é importante se saber disso para que nós possamos colocar Yeshua no seu devido lugar Yeshua não foi membro de uma religião Hare Krishna Yeshua não é o Yeshua da nova era Yeshua não é aquele feito pelos católicos romanos que deram uma versão e uma visão completamente diferente e a versão que nós nos acostumamos quando estávamos no cristianismo Yeshua deve ser colocado no legado do povo Yehudi um povo judeu e ele verdadeiramente está ligado em todos os sentidos a nação de Israel em movimentos que surgiram depois de Yeshua e principalmente obras como Talmud colocam mensagens as quais foram faladas por Yeshua 500 anos antes 1000 anos antes quando o Talmud que é uma das grandes obras do judaísmo estava sendo confeccionada a obra de Sadok Benderer narra e trata isso e no nosso programa com a permissão de Hashem bendito seja ele nós vamos trazer o discurso de Yeshua e que depois foi colocado décadas ou séculos depois na confecção do Talmud a grande obra dos sábios sobre a Torah comentários sobre a Torah portanto de alguma forma podemos concluir que muitos desses sábios se inspiraram veladamente ou abertamente nas palavras e no exemplo de Yeshua Hamashir queridos e amados que estão assistindo a este programa o programa Yeshua e os fariseus parte 1 do programa 12 de As Vozes da Teshuva tem o seu final agora esperamos que vocês possam acompanhar os próximos programas que o Eterno nos abençoe ricamente e traremos aqui mais declarações importantíssimas porque a nossa consciência está tranquila para com o Eterno cremos em Adonai Elohim temos o testemunho de Mashiach e levamos a Torah e estamos junto com o povo judeu cumprir a Torah da mesma maneira como Yeshua ensinou ao seu povo e ensinou aos seus talmedim que ensinaram aos das nações um grande abraço a todos vocês que o Eterno nos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua Hamashiach além da leitura das escrituras leitura da Breit Hadashah o compromisso que temos com o Eterno o nosso testemunho de vida é fundamental e eu gosto muito de trazer algumas recomendações da minha biblioteca particular e o primeiro livro nós trazemos aqui é o livro dos valores judaicos o autor o Rabino Joseph Telushkin e ele é chamado também de guia diário para uma vida ética o judaísmo ele preza por uma vida ética Yeshua prezava por uma vida ética de respeito de consideração ao próximo e de amor ao próximo também e dentro desta obra nós temos aqui conceitos temas feitos pelos sábios comentários do povo judeu dos grandes proeminentes da nação de Israel antigos ou mais recentes para que nós possamos entender como ter ou como sermos mais considerados e íntegros com o nosso próximo conceitos éticos do judaísmo a segunda obra que nós vamos mostrar interessantíssima na verdade é a Barrabás da série Grandes Personagens da Bíblia de Emery Bekesi Barrabás o homem que foi trocado por Yeshua para o que poucos sabem ele era chamado de Yeshua Bar Abba Yeshua o filho do pai e Yeshua era Yeshua Hanotzeri ou Yeshua Hamashiach onde nós temos verdadeiramente a comparação com a história dos dois podes na verdade nos sacrifícios do templo personificando aqui Yeshua Hamashiach Yeshua Barrabás sabemos quem foi solto quem foi solto perdão e sabemos quem na verdade foi condenado esta obra traz realmente a história de Barrabás vamos chamá-lo vamos chamá-lo assim e inclusive um fato curioso de que ele tentava conversar com Yeshua para convencê-lo a aderir ele como revolucionário a aderir a sua causa contra o impédio romano fica então a dica livro fantástico na verdade já um pouquinho mais complicado leitora central e fica também o livro dos valores judaicos para todos e eu acho que na verdade toda a literatura uma leitura muito bem-vinda eu particularmente já comentei não ganho absolutamente nada em divulgar obras mas certamente creio que faço um benefício porque o Eterno se tocou no meu coração para fazer isso desde os nossos programas que fazíamos em 2012 e eu vejo que quando nós divulgamos obras quando nós divulgamos as verdades que estão impressas estamos realizando um grande um grande benefício para todos porque isso tem sido um benefício para mim também que o Eterno nos abençoe meus queridos em nome de Yeshua Hamashiach e que possamos voltar no próximo programa de As Vozes da Teshuvá com mais indicações literárias e também trazendo aí o conhecimento para todos Shalom Alechem paz seja convosco Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotech Yisrael Matovu Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotech Yisrael Matovu 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 Matovu